Olá, seja bem-vindo a mais um podcast IAG, conhecido mais como Pode Crer, seu podcast semanal a respeito de temas bíblicos, temas familiares, muitas coisas interessantes para você estudar, para você aprender e para você crescer junto conosco espiritualmente. Eu me chamo Harry e estou aqui para te servir. E hoje nós vamos falar sobre um tema maravilhoso chamado o autoclamor. Afinal, o que é isso? O autoclamor? Quem é que vai estar apto para dar esse autoclamor? E para nos ajudar a responder essas perguntas, eu tenho aqui ao meu lado o nosso grande irmão Alexandre Dantas. Alexandre, dá um oi para o pessoal aí. Olá pessoal, base e graça a todos. Deus abençoe todos nós aqui que possamos, o Espírito Santo possamos usar em nome de Jesus. E do meu outro lado, eu tenho o pastor Benjamin Prado. Pastor, por favor, dê um oi para o nosso pessoal aí que está em casa. Olá, Deus abençoe a sua vida. É muito bom estar aqui para juntos trabalharmos este tema tão importante sobre o autoclamor. Amém. É uma alegria estar aqui com você. Amém. Glória a Deus. Pessoal, esses podcasts têm sido uma grande bênção na vida das pessoas. Muitas pessoas têm entrado em contato, têm agradecido. E nós estamos aqui para servir. O que vocês precisarem de nós, nós estamos aqui. Se você quiser incentivar a gente para algum tema, você pode dar sua sugestão, você pode colocar aí no comentário. Ah, eu gostaria que vocês falassem sobre tal assunto. E nós vamos aqui nos reunir, vamos estudar o assunto e vamos apresentar qual que é a visão de cada um, qual que é o ponto de vista. Que afinal, profecias, às vezes, têm vários pontos, né? Porque ela não tem algo assim perfeitamente definido. Mas a gente pode chegar a um senso comum estudando juntos. Não é mesmo? Então é isso aí. Então vamos já começar para a nossa conversa aqui. E eu queria lançar para vocês a seguinte pergunta. Alto clamor. De onde vem essa expressão? O que que significa? Por que que foi usada essa expressão? Me diz a origem. De onde que vem essa expressão? Para o nosso amigo que está em casa nos assistindo, ele possa entender o que que significa o alto clamor. Ok. É interessante entendermos que lá em Apocalipse, no capítulo 14... Sim. E eu peço que você acompanhe comigo a leitura. Do verso 14 ao verso 16, nós temos uma referência à volta de Jesus. Diz assim... Olhei e eis uma nuvem branca e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. E aí o texto continua. Aham. Não quero me deter muito nisso, mas nestes três versículos nós temos uma clara referência à volta de Jesus. Certo. As mensagens que devem ser pregadas pelo povo de Deus, que prepararão o povo para a vinda de Cristo, nós encontramos aqui em Apocalipse 14 também, do verso 6 ao verso 12. Certo. Nós temos ali três mensagens angélicas. Ok. Que nós podemos chamar também de tríplice mensagem angélica. Sim. E é interessante que esses três anjos vêm o primeiro e de uma maneira consecutiva vêm o segundo e o terceiro anjo. Ou seja, não é uma mensagem que é dada e para de ser dada, depois vem o segundo e para de ser dada a mensagem do segundo e o terceiro. Não. Eles estão voando juntos. Juntos. Então as três mensagens estão indo juntas. Elas precisam ser dadas em conjunto, exatamente. E essa expressão autoclamor ou numa outra tradução grande voz, nós encontramos aqui no verso 7 e no verso 9. Então no verso 7, uma referência à primeira mensagem angélica, nós temos no início do verso 7, dizendo em grande voz. Certo. Então a primeira mensagem angélica, ela deve ser dada em grande voz. O resultado da rejeição da primeira mensagem angélica no contexto histórico, quando ela começou a ser dada pelo movimento milerita. A rejeição dessa mensagem por muitas igrejas protestantes, a mensagem do retorno de Cristo, do temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Certo. Fez com que as igrejas naquele contexto se tornassem Babilônia, por rejeição da verdade. Então nós temos ali a segunda mensagem, uma constatação de que caiu, caiu a grande Babilônia. E então no verso 9, nós temos aí o terceiro anjo dando em seguida, seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro dizendo em grande voz. Certo. Então a primeira e a terceira mensagem angélicas, elas são dadas em grande voz. Agora quando nós falamos o alto clamor, é aquilo que encontramos em Apocalipse 18. Ou seja, a terceira mensagem angélica, juntamente com a primeira e a segunda, elas serão dadas num alto clamor como não foram dadas antes. E nós podemos encontrar isso em Apocalipse 18. E é interessante que até a palavra não é apenas em grande voz, agora aparece a expressão em potente voz. Sim. É o alto clamor das mensagens angélicas, principalmente da terceira mensagem angélica. Diz aqui, Apocalipse 18. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo. E aqui é uma referência certamente ao Espírito Santo. Que tinha grande autoridade e a terra se iluminou com a sua glória. A gente vai trabalhar esses tópicos. Perfeito. Mas agora o verso 2, para responder a pergunta. Então exclamou com potente voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia. Que é uma referência à segunda mensagem. Mas agora nós temos o último convite divino para a humanidade. Eu sempre fico pensando o alto clamor. É o clamor de um pai para a salvação dos seus filhos que estão num contexto de perdição. É o último convite. Eu não quero usar a palavra de desespero, mas no sentido da manifestação do amor de Deus para a salvação da humanidade. Sim, entendi. Até porque é o alto clamor, não é o alto grito. Exatamente. Poderia dizer assim, não é uma voz alta, é realmente um clamor. Sim, é um clamor porque inunda a terra com essa mensagem. Então eu estava pensando aqui, quando o pastor estava lendo as três mensagens angélicas, depois vem o Apocalipse 18. Tem um movimento adventista da reforma, né? Que são os irmãos queridos nossos. Mas eles creem que eles são o quarto anjo. Eles creem que eles são o quarto anjo. Aquilo de Apocalipse 18, eles são os que revelam aquilo ali de Apocalipse 18. Só que algumas peças não se encaixam, porque é dada as três mensagens angélicas, a chuva serodia vem e aí é esse poder, o quarto anjo. Certo. Então o povo que diz ser o quarto anjo tem que nascer no fim, mas eles nasceram muito tempo atrás. Ah, entendi. O período histórico em que eles surgiram vem antes, então. Isso é da década de 20, né? 1929, se não me engano. Então não pode ser nenhum povo antes. É o povo que vai ser nos últimos dias. É o tempo determinado. Vai ser a volumar. Terceira mensagem angélica vai sendo pregada. Certo. E a morte até fala que vai ser a volumar no alto clamor. Então é daqui para frente, não é para trás. Chuva serodia, o alto clamor não foi dado antes. Bem interessante. É ser dado para frente ainda, nos últimos dias, né? E esse ponto que o Alexandre comentou é muito importante de destacar, porque o alto clamor é o resultado do derramamento do Espírito Santo na forma da chuva serodia. Então desde a época apostólica, o Espírito Santo tem sido derramado. É a chuva temporã. É a chuva que vem germinar o grão. Sim. Que vem fortalecer o crescimento deste grão que germinou. Agora a chuva serodia é uma referência à chuva que vem para amadurecer o fruto. para então ser feita a colheita, que é aquilo que a gente encontra em Apocalipse 14, do verso 14 ao verso 16, que a gente leu inicialmente. Isso ali faz um paralelo da volta de Jesus como a ceifa. Então a chuva serodia tem como resultado o alto clamor. É interessante que o anjo via outro anjo, via outro anjo. Esse anjo é o povo de Deus. Sim. É a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que foi dada a ela, e aqui eu não falo institucionalmente falando, mas eu estou falando como povo, como movimento. Foi dado por Deus a este povo, este sagrado depósito e missão de pregar a tríplice mensagem angélica. Perfeito. E o resultado da chuva serodia será então o alto clamor. Tanto é que eu acho que a única denominação que realmente tem essa mensagem é a Igreja Adventista, né? Sim, essa compreensão. Essa compreensão. Não tem como dar o alto clamor se você não apresentar a verdade. Porque o alto clamor, nós entendemos que apresenta a verdade, mas também condena o erro. Sim. Qual o erro? A união da Igreja com o Estado. As leis que serão inicialmente nos Estados Unidos, que nós mencionamos como um decreto dominical, são leis estatais, mas alavancadas, impulsionadas, estimuladas pela Igreja. Então, essa união Igreja-Estado, leis, o Espiritismo, o avanço do Espiritismo, as incursões do papado, todos esses erros serão desmascarados e a verdade será pregada. Qual verdade? A verdade do sábado, a verdade da lei de Deus, a verdade de viver uma vida para a honra e glória de Deus, a verdade da justificação pela fé, de um poderoso Salvador que já morreu por nós, de um poderoso Redentor que intercede por nós, que perdoa e dá poder. Então, a verdade tem que ser apresentada, mas o erro também tem que ser desmascarado. E qual é o único povo aqui, não colocando assim, no sentido de somos melhores, especiais, de maneira nenhuma. Deus tem um povo em Babilônia, nós veremos isso. Deus tem um povo sincero em Babilônia, mas precisa de um povo esclarecido, que conhece a verdade para chamar esse povo de Deus que está no erro e na ignorância, em Babilônia, para sair de Babilônia. Sim. Então, é necessário que exista um povo que pregue a verdade e condene o erro. Amém. E é interessante, quando esse poder vier, fala aqui, o pastor leu, depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então, a terra vai iluminar com o que? Com a glória. Êxodo 33, verso 18 a 19, os irmãos, depois podem ler, mas é quando Moisés fala assim, Senhor, mostra-me a tua glória. Eu quero ver a sua glória. E aí, de costas, Deus aparece, e ele vê amor, benignidade, o caráter de Deus. Então, o que é a glória? É o caráter de Deus. Então, o povo vai estar vivendo o caráter de Jesus. Então, as pessoas não vão mais pregar, tanto no falar, mas no viver. E as pessoas vão ver, eu tenho até outro texto aqui que eu vou mostrar. O que é que vai acontecer? Isaia 60, verso 22. Isaia 60, verso 22. Olha o que é que vai acontecer. Quando a chuva segurou de descer, né? E aí vai ser dado alto clamor. O menor virá ser mil. E o mínimo uma nação forte. Eu, Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. Então, o menorzinho, aquele irmãozinho que está escondido até a morte, fala que quando está no brado, está bem claro. A gente não vê aquela estrela. Mas quando se escurecer o céu, fica um mundo tenebroso, aquela estrelinha vai brilhar. Porque aquele irmãozinho, às vezes, que ninguém dá nada, vai brilhar, porque ele está consagrado. Então, ele virá, um valerá o mil, e o mínimo serão a nação. Outro texto aqui é Zacarias, capítulo 8, verso 20 a 23. Esse texto é muito bonito. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades. E os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo, Vamos, depressa, suplicar o favor do Senhor e buscar ao Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar ao favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, sucederá que pegarão dos dez homens de todas as línguas e nações, pegarão sim na orla da veste de um judeu, e lhe dirão, iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. E é que judeus aqui, Romanos capítulo 2, verso 28 a 29, é o judeu de coração, não é um judeu literal. Então, quando o alto clamor vier, o pastor, as pessoas em redor sabem que é uma família bem ordenada, elas vão, pastor, eu quero saber da verdade. Elas pegaram na sua roupa, eu não vou te deixar isso, você não me apresentar a verdade. Você conhece a verdade, você me deu um grande conflito, eu lembro. E esse livro está iluminado ali. Puxa, eu quero aprender, eu quero aprender. Então, todo aquele trabalho que a gente faz hoje, da sementinha, é uma bênção, irmãos. Mesmo que a gente se desanime, distribuir grande conflito, pregue, a pessoa não vem para a fé, mas é uma semente que vai germinar no alto clamor. Sim. Então, deixa eu entender aqui, o alto clamor, então, em suma, ele é um evento em que pessoas vão estar pregando essas mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjo com grande poder. Grande poder. Exato, e mais do que pregar, aquilo que o Alexandre comentou é de viver. Viver. Porque a glória, certamente, é uma referência ao caráter de Deus. Então, o povo vai manifestar o caráter de Deus na vida deles, amar como Deus ama, ser misericordioso como Ele é, justo como Ele é, e, ao mesmo tempo, proclamar verbalmente essas mensagens. Mas, eles também pregarão, darão alto clamor pela vida deles. E tem um texto relacionado a isso, o Alexandre me fez lembrar, no capítulo 14 do livro Eventos Finais, que trata sobre o alto clamor, Ellen White menciona assim, que é uma referência ao livro Parábolas de Jesus. Certo. A última mensagem de graça, olha só, a última mensagem de salvação, acerdada ao mundo, é uma revelação do caráter do amor divino. Uau! Olha só. Os filhos de Deus devem manifestar sua glória, a glória de Deus. revelarão em sua vida e caráter o que a graça de Deus por eles tem feito. Então, essa mensagem, esse texto que nós acabamos de ler, menciona que a última mensagem a ser dada ao mundo é a manifestação do caráter de Deus por meio do seu povo. Certo. E isso muda todo o cenário, porque essas mensagens, elas não devem ser apenas pregadas, elas devem ser primeiramente vividas. Sim. E agora, esta mensagem sendo vivida, ela terá o poder de ser comunicado. E sobre o grande conflito, neste capítulo, mesmo no final do capítulo 14, olha só o que ela diz, Alexandre. Você leria esse texto ou não? Não. Mas olha só, a gente aqui, e a gente fala para a glória de Deus, no IAG, chegamos, e o Harry, que trabalha na parte aí de publicações, poderá falar um pouquinho melhor. Sim. Mas já distribuímos quase um milhão de grandes conflitos, não foi? Sim. A grande controvérsia deste livro, O Grande Conflito. E olha só o que ela diz, os resultados da circulação deste livro, do Grande Conflito, não devem ser julgados pelo que agora parece. Por intermédio de sua leitura, algumas almas serão despertadas e encontrarão forças para unir-se de vez com os que guardam os mandamentos de Deus. Número muito maior, porém, que o ler, não tomarão sua posição até que vejam que estão tendo lugar os próprios eventos nele preditos. O cumprimento de algumas das predições inspirará a fé, que as outras também se cumprirão. E quando a terra for iluminada com a glória de Deus, do Senhor, o alto clamor, na obra de encerramento, muitas almas tomarão sua posição em relação aos mandamentos de Deus como resultado deste instrumento, deste instrumento, livro, A Grande Controversa. Então, a gente entregou um milhão, mas a gente só vai ver o resultado disso no alto clamor e certamente lá no céu, que milhares, milhões de pessoas serão aí salvas por intermédio. E olha o que acontece, como é rapidamente a mensagem é pregada. Em Atos capítulo 2, que é a chuva temporã, né? Sim. E três mil almas, só com a pregação de Pedro, até os homens que conhecem aí de erudição, falam que foi uma pregação simples, não foi uma pregação... Uma pregação simples. Cheia do Espírito Santo. Três mil pessoas. De eloquência, nem nada. Aí a mão arte fala, depois a gente pode achar o texto, que a chuva serodia será mais poderosa que a chuva temporã. É verdade. E olha o que acontece aqui na parte 182 desse livrinho aqui, ó. Milhares se converterão à verdade num dia, as quais na hora um décima verão e reconhecerão a verdade e atuações do Espírito de Deus. Aproxima-se o tempo em que haverá tantos conversos em um dia, como houve no dia do Pentecoste, depois de os discípulos haver recebido o Espírito Santo. Então, num só dia, você converte um monte de pessoas. Que maravilha que vai ser esse evento, né? Bom, muito show. Vai ser maravilhoso. Legal, você vê o resultado que vai ser esse evento, então, né? Ou seja, vai ser a colheita daquilo que os pregadores semearam. É a colheita. E a gente fica, assim, impressionado quando lê Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo permitindo ir numa direção, não permitindo ir em outra, falando, pareceu bem ao Espírito. Tanto que a gente poderia mencionar o livro Atos dos Apóstolos como sendo atos do Espírito Santo. Os discípulos, os apóstolos cheios do Espírito Santo e pregando o Evangelho, e apresentando a mensagem, e operando curas, sinais e prodígios. Muito legal. E isso foi o resultado da chuva temporã. Agora, vamos imaginar os resultados da chuva seródia. Sim. E a Leone White mesmo menciona que a obra não finalizará de uma maneira inferior ou igual a que iniciou. Ela será superior. É uma porção dobrada do Espírito. Então, atualmente, é importante comentar um ponto aqui. Hoje, o meio empregado por Deus para operar curas e milagres é por meio da reforma de saúde. Nós entendemos isso. E o porquê? Porque o diabo tem trabalhado com uma contrafação, por meio de falsas curas, falsos sinais, falsos prodígios. Não estou falando que a cura, às vezes, é falsa. Às vezes, a cura pode ser verdadeira. Só que foi ele que lançou a doença e tirou a doença. Sim. Mas para que isso? Para que as pessoas deem credibilidade ao mensageiro. Então, vai lá um pastor, um bispo, até um padre que seja, quem quer que se diga servo de Deus. Sim. Vai lá e opera uma cura. As pessoas, não. É de Deus, né? Porque o diabo não vai curar. O diabo não vai fazer o bem. Então, o diabo tem trabalhado por meio deste movimento pentecostal, evangélico, esse protestantismo que flerta com esse meio também pentecostal. Existem até igrejas católicas carismáticas, né? A igreja católica querendo dançar a dança do pentecostalismo. Sim. E operando curas, sinais e prodígios. E por que Deus não operaria desta maneira hoje? Para que a verdade não seja confundida com a mentira. Então, a maneira de Deus operar curas, sinais e prodígios é por meio da reforma de saúde. E também tem uma mudança do caráter relacionado a isso. E tem muitos textos fortes para lermos a este respeito. Mas Deus não quer apenas curar uma doença. Ele quer mudar a vida da pessoa para que ela não volte para a enfermidade. Esse é o principal objetivo. Só que, quando nós vemos os resultados da chuva seródia, Deus operará novamente com curas, sinais e prodígios de uma maneira sobrenatural mesmo. Como foi lá na chuva temporária, só que de uma maneira muito mais abundante. Eu fico pensando lá em Atos 8, né? Felipe batizando Eunuque sendo transportado, né? Outro lugar. Para outra cidade. Eu fico, sério, o que vai ser essa chuva seródia? Quem sabe eu vou estar aqui e depois estou lá na Rússia, estou lá no Japão. E por que não, né? Então, Deus vai operar por humildes instrumentos. Deus vai, depois eu quero ler um texto aqui, tomar as rédeas. E vai deixar bem claro que é Ele que está finalizando a obra. Deus vai usar crianças, idosos, pessoas simples. Pessoas qualificadas pela unção do Espírito e não tanto por instituições de ensino. Então, Deus vai usar quem se consagrou. Quem se molhou na chuva temporã, quem morreu pro eu, quem está vestido com a justiça de Cristo. Quer seja criança, iletrado ou não. Deus vai usar essas pessoas e louvado seja Deus por isso. É interessante que o pastor falou das crianças, né? E a gente vê que tem um texto aqui da Armoate. Fala, por que as crianças vão pregar? Porque vai dar um texto muito poderoso. Imagina uma criança pregando. A pessoa não vai poder dizer, um cientista, falar. Essa criança, ela estudou, por isso que ela está falando isso. Ela vai ver que é a atuação do Espírito Santo. Sobrenatural, né? Como que ela fala tão bem? Exatamente. Falando de coisas profundas. Tem um texto aqui, ó. Paiam 178. Quando os seres celestiais perceberem que os homens não apresentaram mais a verdade com simplicidade, como Jesus fazia, até as crianças serão impedidas pelo Espírito de Deus a por serão, a proclamar a verdade para esse tempo. Então, as crianças vão pregar por quê? Os homens deixaram a simplicidade. Claro que a gente vê em todo o contexto aqui do alto clamor, pessoas vão pregar, pessoas simples, pessoas até com erudição, mas elas, José de Arematéia, Nicodemus, mas pessoas que falaram assim, ó, não vou falar de filosofia, vou falar a palavra de Deus. Paulo. Paulo era um homem com conhecimento teológico profundo. Sim. Mas ele teve que se converter, e aí sim ele pregou com simplicidade, não mais com o poder dele, mas com o poder de Jesus, mas Jesus usou todo aquele assunto que ele tinha, né? Foi uma bênção, foi um poder poderoso. É verdade mesmo. Muito bem, então isso é o alto clamor. Agora, eu percebi que dentro dessa mensagem do alto clamor, a gente vê muito a segunda mensagem angélica, sai dela povo meu, né? Porque acho que é isso que está no... Caiu, caiu a grande Babilônia. Caiu a grande Babilônia, né? Por que essa mensagem, sai dela povo meu? Qual que é a explicação? Por que a Bíblia fala isso? Caiu, caiu a grande Babilônia? Como que a gente pode explicar isso para os nossos amigos, irmãos que estão nos assistindo? Por que que essa é uma das mensagens mais... Eu percebi ali no capítulo 18, né? Ele intensifica mais esse ponto. Sim. É interessante entendermos que a melhor maneira de combater o erro é pregando a verdade. Ok. Então, quando a verdade for apresentada ao mundo de uma maneira extremamente apelativa, evidente de que é a verdade, o erro vai ficar claramente desmascarado. Como eu disse, o espiritismo, as incursões do papado, a igreja flertando com o Estado, as imposições de leis, etc. Mas o povo de Deus, resplandecendo o caráter de Deus, apresentando a verdade, vai desmascarar o erro. E aí que vem a poderosa mensagem de que caiu, caiu a grande Babilônia. Porque a verdade agora desmascarou completamente o engano e o erro. Mas tem uma mensagem lá em Apocalipse 18 a respeito de que Deus tem um povo em Babilônia. Interessante. Olha só que interessante. E aqui um ponto, Harry, que eu acho que é muito importante ser comentado. O autoclamor não é para Adventista do sétimo dia. Muito legal. E o porquê eu estou comentando isso? Porque hoje, por meio da luz que Deus nos revelou pela palavra de Deus, desde Adão e Eva até os nossos dias, nenhum outro povo recebeu tanta luz como nós da palavra de Deus. Deus, para nos deixar indesculpáveis, nos deu os testemunhos. Ou seja, para nós, povo visível, Adventista do sétimo dia, já tem sido dado autoclamor para nós. Eu estou fazendo essa comparação no sentido de que nós não temos desculpa. Ah, eu não entendia. Ah, eu não tinha essa oportunidade. Ah, eu não consegui compreender. Não. A verdade, ela está, assim, acessível a todo Adventista do sétimo dia. A gente vê em muitos aplicativos gratuitos, audiolivros, vídeos. Muitos livros, não tem desculpa, somos indesculpáveis. O autoclamor está sendo dado a nós. Para quê? Para que nós nos consagremos, nos preparemos para nós darmos o autoclamor para o povo de Deus que está em Babilônia. Então, quando for dada a mensagem do anjo, né, de Apocalipse 18, a chuva seródia, dando autoclamor e etc., resultando no autoclamor, é para o povo de Deus que está em Babilônia sair de lá. Entendi. E Babilônia não é apenas a igreja católica, não é apenas uma referência ao papado, mas é uma referência também ao protestantismo apostatado. Todo esse falso sistema de adoração que se afasta da verdade bíblica. Sim. E nós sabemos da controvérsia final que haverá entre o sábado do sétimo dia e o domingo, esse falso sábado, esse sábado espúrio. E diz aqui no versículo 4, Então, hoje, onde se encontra a maior parte do povo de Deus? Estão nas outras denominações. Exatamente. O que você de casa responderia? Nós, como adventistas do sétimo dia, não entendemos que a maior parte do povo de Deus é adventista do sétimo dia. Olha só. Ellen White fala que a maior parte do povo de Deus se encontra no meio protestante. Interessante. No meio que professa a fé protestante. E ela menciona também que muitos católicos são povo de Deus. Então, o povo visível de Deus, que hoje está se consagrando, resplandecendo o caráter de Deus, vestido com a justiça de Cristo, dará a mensagem do alto clamor para que o povo de Deus que está em Babilônia, nessa confusão religiosa, nesse falso sistema de adoração, saia, se una ao povo. Receba também a chuva serodia, eu creio que eles receberão a chuva serodia também. Proclamem também, deem a mensagem final e se preparem para os últimos eventos. Então, é aí que vem o contexto de caiu a Babilônia pela pregação poderosíssima da verdade. Interessante. O pastor falando aqui, eu me lembrei de quando Babilônia realmente caiu, lá no Daniel capítulo 5, os medos e peças derrubaram Babilônia, eu me lembrei que o povo de Deus estava lá e no ano 538 foi o chamado para eles saírem de Babilônia. É interessante, porque realmente é um paralelo, né? Para eles voltarem para Jerusalém agora, e muitos não quiseram, né? É verdade. E alguns que acusam o exclusivismo, né? Só vocês, Adventistas, vão ser salvos. Eu nunca vi um Adventista, você fala isso. E se fala até errado. É, tá errado. Sempre acusam os Adventistas de Sétimo Dia como exclusivistas. Só vocês vão ser salvos. É até falando assim, e antes de vocês surgirem, quem foi salvo? Algumas igrejas pregam isso. Posso até dizer o nome, que eu já ouvi cara a cara comigo lá no portão, no Testemunho de Jeová, eles dizem, quem não ser Testemunho de Jeová vai se perder. Aí a gente pergunta, mas antes de vocês, eles falam que eles vão ressuscitar, numa profecia aí, depois do milênio, vão ressuscitar aquelas pessoas que morreram antes, para receber a mensagem. Para poder, para poder ser salvos. Nós não somos exclusivistas a um ponto desse. Os mormons também, os mormons dizem que tem que batizar os mortos. Portos, eu batizo meu avô, batizo meu tataravô, então eu vou indo para trás. Isso é exclusivismo. Quem não ser da minha igreja vai se perder. Eu vou ler vários textos, a serva do Senhor. Muitos acusam, irmão. Na verdade, muitas pessoas, elas não conhecem a fundo a mensagem Adventista, do movimento Adventista mesmo. E aqui um conselho antes do irmão Alexandre ler. Você quer saber sobre uma crença? Pergunte para quem de fato estudou, quem professa aquela crença. Às vezes a gente quer ouvir do Adventismo do pastor da Assembleia. Pois é. Eu não vou ficar falando da Assembleia, aqui mencionou da Testemunha de Jeová, porque foi uma experiência, né? Foi real. Eles falaram para mim. E eles falam abertamente. Mas quer saber, vai perguntar diretamente. Aí, ó. Deus tem pedras preciosas em todas as igrejas. E não devemos fazer denúncia impetuosa do profeta mundo religioso. Aqui fala que o Senhor tem seu representante em todas as igrejas. Aí, aqui embaixo. Apesar das trevas espirituais e o afastamento de Deus prevalecendo nessa igreja que constitui Babilônia, a grande massa dos verdadeiros seguidores de Cristo encontra-se ainda em sua comunhão. Olha isso. Você vê. A mão ágil que a gente considera, a gente acredita que ela é um profetista dos últimos dias. Ela mesmo dizendo que a maioria do povo de Deus, os que professam a verdade, seguidores de Cristo, está em outras igrejas. Olha, que coisa. Como que uma igreja pode ser exclusivistas nisso? Anapai 181. Almas que estavam espalhadas por todas as corporações religiosas responderam a chamada e os que eram preciosos retiram-se apreciadamente das igrejas condenadas. Assim como, precisamente, fora Ló retirada de Sodoma antes da sua destruição. Haverá um exército de crentes resolutos que permanecerão tão firmes como a rocha durante a última prova. Há muitas almas que saíram das fileiras do mundo e da igreja. Até da igreja católica, cujo zelo, olha, da igreja católica, os irmãos, excederá consideravelmente dos que têm estado apóstolos para proclamar a verdade até agora. Então ela fala que os católicos sinceros, eles recebem, saem dela, povo meu, no alto clamor, lá pra frente. Eles saem e vão ser mais assim fervorosos. E vão ajudar o povo de Deus nos últimos dias. E aqui o ponto, até que é simples de ser compreendido. Porque quem é fiel no pouco, será fiel no quê? Sim, não muito. Só falta um pouco mais de luz da verdade pra ser resplandecida sobre essas pessoas, pra que elas sejam mais fiéis ainda, mais zelosas ainda, mais fervorosas ainda. Então, o porquê eu falo que essas pessoas também receberão a chuva ser hoje? Porque hoje elas já estão recebendo a chuva temporã. Ou seja, a pouca luz da verdade que elas têm, elas são sinceras em relação àquilo. Elas creem em muito engano. Mas elas são persuadidas, é o aspecto da tradição. Meu pastor ensinou, o padre, minha avó, era assim, etc. Mas essas pessoas sinceras, quando a luz da verdade for resplandecida na mente delas, e elas tiverem mais luz, elas abraçarão essa luz. Porque elas já são fiéis no pouco, elas serão no muito também, se unirão ao povo de Deus e também darão alto clamor, até culminar no fechamento da porta da graça, em que todo mundo terá tomado a sua decisão. Sim. Então, é importante nós ressaltarmos que nós, como Adventistas do sétimo dia, nós não somos exclusivistas, porém, nós compreendemos que Deus deu sim uma missão especial, uma missão peculiar pra nós apresentarmos as mensagens angélicas, preparando o povo pra volta de Cristo. Sim, Xandre. E aí, o outro lado, infelizmente, a gente tem que se vigiar a nossa, nós mesmos, que vai combater a mensagem. Então, de um lado, os irmãos são chamados, saem dela, povo meu, e outros dentro vão combater, vão forçar pra, nossa mensagem não pode ser levada, não pode ser levada, que é a terceira mensagem angélica, como a gente tem até hoje. Ou é, fatismo, não é... É, até aqui, ó, na página 180, na igreja de vinte e sétimo dia, deverá haver a admirável manifestação do poder de Deus, mas ela não influirá sobre os que não têm se humilhado diante do Senhor, abrindo a porta do coração pela confissão e arrependimento. Na manifestação desse poder que ilumina a terra com a glória de Deus, eles só verão, aqui, ó, alguns adventistas, eles só verão alguma coisa que, em sua cegueira, consideram perigosa, alguma coisa que se despertará os seus receios e se disporão a resistirem. Visto que o Senhor não age de acordo com as suas ideias, expectativas, eles combaterão a obra. Porque dizem, eles, não reconheceríamos o Espírito de Deus se termos estado na obra por tantos anos? Olha só. Então as pessoas vão dizer assim, tantos anos que eu estou na igreja, já combati vários hereges, então eu entendo muito bem o que é fanatismo e o que não é. E eu acho que o texto que dá pra destacar aí é que as ações de Deus extrapolam aquilo que eles entendem até onde Deus pode ir. Isso. os critérios deles, né? Isso é terrível, né? Ou seja, eles têm a compreensão de um Deus concebido à imagem deles. Sim. Eles têm a concepção de um Deus que, na verdade, é um Deus pagão. Um Deus que fica na caixinha. Porque é um Deus concebido à imagem dele, daquilo que ele entende quais são as ações de Deus. Não, isso aí já é fanatismo. Deus não agiria dessa maneira. Eu conheço o agir de Deus, eu conheço o agir do Espírito. Isso não é do Espírito. Como foram os fariseus na época. A gente saberia se você fosse o Messias. A gente ia saber. Mesmo argumento. Mesmo argumento bem lembrado, Alexandre. Exatamente. Eu me lembrei que na época de 1844, ou um pouquinho antes, quando estava pregando ali o movimento milerita, o movimento adventista, e várias igrejas começaram a combater a mensagem que antes elas pregavam, que era a volta de Jesus. Inclusive, a irmã White, ela conta a experiência dela, como que ela foi excluída do metodismo, por uma mensagem que havia dentro do corpo doutrinário do metodismo. Acreditar na volta de Jesus. Acreditar na volta de Jesus. Então, eles falaram que não, que não era, que aquilo ali era errado, crer naquilo ali não estava certo e tal. E aí o pai da irmã White, o Roberto Harmon, falava, mas o que eu estou pregando de errado? A gente não já pregava isso daí? E eles ficavam sem respostas. Ele até colocou alguns pastores contra a parede ali. Sim. Mas é interessante que... Alguns disseram para eles assim, a história vai ser repetida. Para eles saírem pelo fundo da igreja, não dá alarme. Isso. Não fala para que vocês saíram. Aham. Então, deram até uma jogada assim, eles saíram por outra coisa. Isso. Para acabar com a reputação deles. E dentro ainda dessa temática, olha só esse texto que é interessante, né? Diz aqui, capítulo 14 também. Permite-me dizer-vos que o Senhor trabalhará nesta última obra de um modo muito fora da comum ordem de coisas e de um modo que será contrário a qualquer planejamento humano. Haverá entre nós os que sempre desejarão dominar a obra de Deus. Olha só. Ao invés de serem guiados pelo Espírito, eles querem guiar o Espírito. Eles querem tomar as rédeas da igreja em suas mãos. Para ditar até que movimentos se farão quando a obra avançar sob a direção do anjo que se une ao terceiro anjo na mensagem ser dada ao mundo. Alto clamor. Deus usará maneiras e meios pelos quais se verá que ele está tomando as rédeas em suas próprias mãos. Surpreender-se-ão os obreiros com os meios simples que ele usará para efetuar e aperfeiçoar sua obra de justiça. Então, nós temos que estar sendo guiados pelo Espírito e entender que Deus é soberano, que Deus vai usar instrumentos e formas surpreendentes a nós. Sim. E temos que, no nosso coração mesmo, ser quebrantado de qualquer orgulho, pretensão de poder, de domínio da obra. A obra é de Deus. Eu costumo falar, a missão é de Deus. A missão não é nossa. A missão é de Deus. Só que a missão de Deus tem uma igreja e nós somos dessa igreja. Então, a missão não é da igreja, a missão é de Deus. Agora, a missão de Deus tem uma igreja. E ele nos convida a sermos cooperadores, coparticipantes da pregação do evangelho. Agora que o evangelho será pregado, ele vai ser. Diz lá, Mateus 24, verso 14, e este evangelho do reino será? Por quem? Como? Quando? O texto está falando que será pregado. Agora, Deus nos convida a pregarmos o evangelho. Isso é um fato. Ah, mas eu não vou. Ele vai ser pregado, meu amigo. As pedras vão clamar. É igual quando Jesus na entrada triunfal. Se eles estivessem aqui louvando e exaltando ao Senhor, as pedras clamariam, a profecia vai ser cumprida. Interessante, né? O que a palavra de Deus diz vai se cumprir mesmo. Você falou de 1844, página 174, até rimou. 1844, página 174. Bom para memorizar, né? Isso, ele não sempre faz isso aí. O poder que agitou o povo tão vigorosamente no movimento de 1844 será revelado outra vez. A mensagem do terceiro anjo não será divulgada em sussurros, mas com voz forte. Vi que essa mensagem se encerrará com poder e força muito maior do que o clamor da meia-noite. O clamor da meia-noite foi, em 1844, ali, foi poderoso, né? Foi poderoso, né? Porque o povo largaram tudo, largaram a empresa, largaram, venderam suas coisas, as suas igrejas. Esteja nos assistindo, não sabe o que é o clamor da meia-noite, né? Só um resumo do resumo. Ali, no verão de 1844, quando o Samuel Snow compreendeu que para todas as festas tinha um tempo, as festas da primavera, ele fez a associação, não. Porque para o dia da expiação não vai ter um tempo específico do cumprimento. Eles entendiam que a terra era o santuário, e a terra será purificada com fogo, fizeram um paralelo com o dia da expiação. Então, ele fez o paralelo com os calendários, Caraíta, e com o calendário nosso, que é o Gregoriano, e caiu no dia 22 de outubro. E quando ele trouxe essa mensagem para o movimento milerita, para o movimento adventista, era no mês de junho, julho, até outubro, 22, poucos meses, cerca de três meses. Ellen White fala, no testemunho que ela dá, até de Tiago White, naquele livro Minha História, que foi a experiência, durante toda a vida deles, mais forte e intensa com o Senhor, de toda a existência deles. Uau! Agora, essa experiência da chuva ser hoje, vai ser muito mais forte e poderosa, do que a experiência que eles tiveram. Jesus estava às portas, era a fé deles, né? Sim. Tem até uma história em que, o marido morre, e a mãe consola as crianças, com a esperança da ressurreição do pai, olha, daqui a pouquinho, a gente vai ver o papai, fiquem tranquilos. Eles vendiam as suas propriedades, foi assim, algo de fato, muito impactante, muito, muito. Muito bom. Desculpa cortá-la, Alexandre, só porque às vezes fica aí, não, foi bom. Muito bom. E aí você vê que, as pessoas ali, se sai dela, povo meu, isso aconteceu lá também. Porque as igrejas condenavam, não pode falar desse tema, não pode falar desse tema, as pessoas saíram dessas igrejas. E aí elas se juntaram com Samuel Snow e outros. E vale ressaltar aqui, quem não é Adventista, fala, ah, vocês marcaram data. Samuel Snow era congregacionalista, o Guilherme Miller era batista, não tinha igreja Adventista. Então uniu várias igrejas, e o povo deu alto clamor. E nos últimos dias também, as pessoas de várias igrejas, o único povo da Adventista, porque alguns da igreja Adventista vão perseguir, e eles, não, eu vou pregar. Une, e vão dar o alto clamor. Olha só. Vai ser uma benção. Que lindo, né? É o que falou mais poderoso ainda, a morte fala aqui. Mais poderoso foi em 1844. Muito bonito. Agora, uma pergunta que não quer calar. Como nós vamos fazer parte desse povo que vai dar esse tal do alto clamor? O que nós precisamos fazer? Que tipo de livro a gente precisa ler? Qual o estilo de vida? Qual o perfume? Olha, eu não sei. Onde é que a gente precisa beber? Eu não sei como o Alexandre responderá isso, né? Mas eu tava me coçando aqui pra ler um texto, que eu falei, não pode acabar esse podcast sem a gente ler esse texto, né? Porque, qual é o conteúdo do alto clamor? É o alto clamor da terceira mensagem angélica. Daí vem a pergunta, uma pergunta que leva a outra. Qual é a terceira mensagem angélica? Vai do verso 9 ao verso 12 de Apocalipse 14. Mas qual é o conteúdo desta mensagem? Daí o texto diz aqui e a gente pode analisar um pouquinho mais depois lendo o verso 12, principalmente de Apocalipse 14. Diz aqui, eventos finais, página 200. Muitos perderam Jesus de vista. Deviam ter tido o olhar fixo em sua divina pessoa, em seus méritos e em seu imutável amor pela família humana. Todo o poder foi entregue em suas mãos para que ele pudesse dar ricos dons aos homens. Agora, transmitindo o inestimável dom de sua justiça ao impotente ser humano. Esta é a mensagem que Deus manda proclamar ao mundo. É a terceira mensagem angélica que deve ser proclamada com alto clamor e regada com o derramamento de seu Espírito Santo em grande medida. Então, qual que é a mensagem que deve ser vivida e dada, que é a terceira mensagem angélica, mais as duas também, obviamente, mas principalmente a terceira mensagem angélica e ser dada no alto clamor? É a mensagem da justiça de Cristo, da justiça imputada, da justiça comunicada, do perdão e do poder de fé e obras, da justificação pela fé. E o texto que mais ilustra o aspecto da justificação pela fé, João VIII, da mulher adúltera, ela estava ali completamente em pecado num contexto de condenação, de morte, de acusação, de escárnio, de vergonha, de tudo de ruim. Prestes a ser apedrejada. Prestes a morrer a ser apedrejada e Jesus diz o que pra ela? Depois de toda aquela história que a gente sabe, eu tampouco te condeno. Ele estava justificando aquela mulher, não os pecados dela, mas pelos seus méritos falando, eu não te condeno, eu te perdoo. O que é justificação pela fé? É perdão, é contrário de condenação. Então aquela mulher agora perdoada faria o que com Jesus? Não, eu vou sair daqui agora mesmo que eu vou me prostituir. Será que ela pensou nisso? Não, esse homem me perdoou, esse homem ressignificou a minha vida, esse homem me amou, esse homem me salvou. Eu vou viver por ele, eu vou amá-lo com todas as minhas forças e entendimento. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Daí Jesus fala nesse amor e gratidão a ele. Vá e não peques mais. Por quê? Porque eu te dou o poder pra você não fazer isso. Que lindo. Eu vou te dotar do Espírito Santo. E se você me amar com todas as suas forças, submeter a sua vontade a mim, mais o meu poder, você receberá a justiça comunicada. O poder para vencer o pecado assim como eu venci. Então Cristo nos liberta da condenação, da culpa do pecado e do poder do pecado. Em breve ele vai nos libertar da presença do pecado. Então pras pessoas, tanto num contexto de Babilônia, porque Babilônia fala, não, é perdão, mas... A igreja católica já flerta um pouco mais com a salvação pelas obras. O mundo evangélico mais enfatizando só a cruz, só o perdão, mas flertando ainda com o pecado. Não tem o equilíbrio. Não tem o equilíbrio. Agora, a apresentação da verdade para este tempo é a mensagem da justiça pela fé. Poder, perdão e poder, justiça imputada. E aquelas pessoas que estão nessas igrejas estão dizendo algo estranho que não está batendo. Tem peça não se encaixando. Quase todo mundo de uma igreja fala isso. Aí vai dar o autoclamor. O povo vivendo a fé, o caráter de Cristo, eles vão ver. Aí está a verdade. Aí está a verdade. A justiça e a misericórdia juntos. Aí o texto, o pastor leu, lá na página 200 é do eletrônico, aqui é 173. Ah, sim, tem essa diferença. Mas só você ver o autoclamor do capítulo, você vai achar o texto. A última mensagem de graça, a graça aí, a ser dada ao mundo é a revelação do caráter e do amor divino. Os filhos de Deus devem manifestar sua glória. Revelarão, vão revelar. em sua vida e caráter, o que a graça de Deus por eles tem feito a mulher adulta. E lê o parágrafo anterior para a gente, olha só que interessante. A mensagem da justiça de Cristo há de soar desde uma até a outra extremidade da terra. Com qual finalidade? a fim de preparar o caminho do Senhor. Essa é a glória de Deus com que será encerrada a mensagem do terceiro anjo. Uau, que tremendo, que maravilhoso. E aqui você fez uma pergunta, como que vão receber, por que que alguns não vão? Aí já o capítulo de chuva serúdia que é um capítulo formidário. Se vocês quiserem um podcast sobre esse tema, escreve aí, escreve aí embaixo. Eu quero que vocês falem sobre chuva serúdia, chuva temporã. Aqui, no finalzinho quase do capítulo, nem todos receberão a chuva serúdia. Então não vai dar alto clamor. Foi mostrado que se o povo de Deus não fizer esforço da sua parte, mas esperar apenas que sobre ele venha o Espírito Santo e o Refrigério, para deles remover os defeitos e corrigir os erros, se nisso confiarem, para serem purificados da imundícia, vencer o pecado da carne, do Espírito, e preparados para tomar parte no alto clamor do terceiro anjo, serão achados em falta. Olha aí. Então se ficar só esperando, e aí tem outros textos que a irmã Mãe fala quem não recebeu a chuva temporã, porque a chuva temporã é para a vitória sobre o pecado, é hoje. A chuva serode, igual o pastor falou, é para pregar para outras pessoas de fora, para as pessoas que não têm luz. Entendi. Muito interessante, porque a gente vê realmente esse sentimento de ficar só aguardando a volta de Jesus, sem estar fazendo nenhum tipo de mudança na vida. No esforço, como se falou aqui. E eu me lembro que nós recentemente tivemos uma escola sabatina sobre o Espírito Santo, e a gente não teve aquele estudo falando justamente sobre a chuva temporã e a chuva serode, que realmente é o que prepara para dar o alto clamor que é para a volta do Senhor Jesus. Sim, tem um capítulo do Desejado, eu até recomendo que você leia, eu faço até um apelo para que você leia, chamado Não se turbe o vosso coração, capítulo 73 do Desejado todas as nações. E ela diz ali o porquê muitos não recebem o Espírito Santo. E alguns motivos são porque essas pessoas não estão dispostas a morrerem para o eu, a submeterem a sua vontade a Deus, a serem guiadas pelo Espírito. Elas querem usar o Espírito, mas não é assim. O Espírito deve servir-se dessas pessoas. O Espírito quer usar essas pessoas para a pregação do Evangelho. Então, quem receberá a chuva serode? É quem já vive e recebe os benefícios da chuva temporã. Isso mesmo. E quais são os benefícios da chuva temporã? O nosso coração é o solo. A palavra de Deus é a semente. Sim. E para a semente germinar, ela precisa morrer. E é uma referência à morte do eu. Você precisa morrer para ressuscitar como uma nova criatura. Sim. E então você agora amadurecer, crescer, viver a vontade de Deus. Não é só um reavivamento. Sim. Tem que ter uma reforma. Um reavivamento sem reforma é fanatismo. Uma reforma sem reavivamento é legalismo. Então a gente tem que combinar as duas coisas. Tem que ter um ressurgir da vida espiritual, mas tem que ter uma mudança genuína de vida. E tem um texto que ela menciona que toda reforma tem espaço na terceira mensagem angélica. Quando eu li esse texto eu fiquei assim, uau, é isso mesmo. Legal. Reforma de saúde, reforma de vestuário, reforma educacional. Sim. A reforma alimentar que eu já falei de saúde, vida no campo. Todo tipo de reforma são instrumentos dados por Deus para o seu povo para a lapidação do caráter. Então quem receberá a chuva ser hoje? Aqueles que estão vivendo uma vida de reforma. Estão vivendo uma vida de reavivamento. E aqui um ponto interessante é que nós não esperamos a chuva ser hoje para pregarmos o evangelho. Nós já temos que pregar o evangelho, mesmo com a chuva temporã, assim os discípulos fizeram. E a Leónide fala a perfeição de caráter, parábolas de Jesus, é alcançada quando sair do nosso coração é constantemente o desejo de salvar pessoas. Uau. Olha só, de você compartilhar o evangelho. Então nós já estaremos pregando o evangelho. Deus vem com a chuva ser hoje e avoluma esta obra que o povo de Deus já estará fazendo. Porque se a gente parar para pensar, você que está nos acompanhando, a pregação do evangelho na nossa geração parece um desafio impossível. Sim. Nós temos cerca aí de oito bilhões de pessoas, diversos segmentos religiosos, a taxa de crescimento da igreja adventista não acompanha a taxa de natalidade, não acompanha. Ou seja, parece que é uma coisa impossível, insuperável, né? Sim. Mas, Deus vai fazer com que a terra fique cheia da sua glória. Amém. Por meio de quem? Por meio de instrumentos humildes. Deus precisou apenas de doze para abalar o mundo. Amém. Não é verdade? Então Deus precisa também de poucos para abalar o mundo. Sim. Só que o porquê que os eventos finais não estão acontecendo? Ah, decreto dominical não vem, etc. Não é porque não chegou a hora, está tudo preparado. Exatamente. E quem define o momento é Deus, né? É Deus que deixa permitido. E o povo, o que está faltando aqui, o que eu quero comentar é, o que está faltando, porque o decreto dominical é aquela pecinha do dominó que cai para as demais caírem. É uma sucessão rápida de eventos até a vinda de Cristo. Mas por que essa primeira pecinha do dominó não cai? Porque precisa ter um contexto para ela cair. É. Porque quando vem decreto, tem que ser dado alto clamor. E como que você dá alto clamor se você não tem o povo? Então, Deus retém os ventos. Então, a questão da retenção dos ventos não é porque não chegou o tempo. O tempo chegou desde 1890, 1892, já tinha um projeto de lei dominical nacional dos Estados Unidos. Isso, isso. As Blue Laws. Então, está faltando um povo revivado, vestido da justiça de Cristo, morto para o eu, que esteja pregando o evangelho e vem a chuva ser hoje e o resultado é alto clamor. Amém. Glória a Deus. Haverá também uma pressão bem grande para todas as igrejas a segurar essa mensagem. Segurar a mensagem de justiça pela fé. Sim. Em 1844 foi assim. Aham. Se você pregar essa mensagem, você vai ser excluído. Essa mensagem já está sendo considerada uma falsa luz. Quem pregar a justiça pela fé hoje em todas as igrejas, em todas as igrejas hoje, perdão e poder para vencer o pecado, é... Nossa, perfeccionista. Perfeccionista. Olha o texto aqui que fala aqui. Página 181. Muitos que ouvem a mensagem, o mau número deles não darão crédito à solene advertência. Muitos serão achados desleais aos mandamentos de Deus, que são a prova do caráter. Os servos de Deus serão chamados entusiastas. Os ministros aconselharão o povo a não ouvirem. Noé recebeu o mesmo tratamento enquanto o Espírito o empilia a dar mensagem. Quer os homens quiserem, quer não quiserem ouvir. Alguns atenderão essa advertência, mas a grande maioria o desprezerá. Desprezará. misericórdia. O ministério popular semelhante aos fariseus da antiguidade, cheio de ira. Por se posta em dúvida a sua autoridade, denunciará a mensagem como sendo de Satanás e ajeitará as multidões amantes do pecado para ultrajar e perseguir os que a proclamam. Que coisa! Então, vai incitar o povo a falar assim, não, persegue ele porque eles fanatistas, entusiastas, estão falando contra a igreja, estão falando mal da igreja. E é interessante que muitas pessoas que pregam a verdade não falam que, igual a família do Man White, não falaram para a igreja. Não, eles creem que Jesus vai voltar, por isso nós vamos excluir eles. Que era o certo, nós vamos excluir por isso. Não, eles estão saindo porque eles são fanáticos e aí falam mal deles, acabam com a reputação. E muitos hoje a gente vê, acabam com a reputação da pessoa, não falam o quê? Ele estava pregando vitória sobre o pecado que a gente pode vencer, por isso nós excluímos. Tinha que ser verdadeiro, mas aí o pessoal inventa muita coisa, perfeccionista, aí os irmãos coitados não sabem, a grande maioria, o que é perfeccionismo? Aqueles que querem ser certinho, você não peca não, pastor? Você nunca pecou? E aí lança várias palavras na pessoa, faz uma bagunça, uma salada que ninguém entende. É verdade. É terrível. Mas por outro lado, muitos também vão compreender essa mensagem. Graças a Deus. Muitos vão ser despertados. Sinceros. Muitos sinceros vão ser despertados. E Deus também vai nos ver. E se nós formos ver, a mensagem da justiça de Cristo é uma mensagem maravilhosa. É uma mensagem que tem sido pregada desde o Éden. Deus pregou o primeiro sermão evangélico. Evangélico, eu não estou me referindo a este segmento evangélico. Estou falando do sermão do Evangelho. Então Gênesis 3.15 já é apresentada ali a mensagem que será avolumada no alto clamor. Então Noé pregou essa mensagem, Abraão viveu essa mensagem. Assim por diante, a gente poderia trabalhar esses aspectos. Abraão creu e isso ele foi imputado por justiça. Então essa mensagem já é apresentada desde os primórdios e ela será avolumada no alto clamor. É o último convite divino para a humanidade. Só que a gente sabe que o nosso conflito é espiritual, não é carnal e o diabo vai usar tanto instrumentos de fora como de dentro. E aqui a gente não tem nenhum espírito de animosidade. É uma infantilidade a gente pensar que trigo e joio é uma referência apenas para o mundo protestante ou etc. Não, no nosso meio tem trigo e joio. Tem pastores que são de Deus, tem pastores que não são, tem irmãos que são, tem irmãos que não são. Isso é um fato, né? Agora a nossa preocupação tem que ser eu e a minha família em viver esta mensagem e levar para as pessoas ao nosso redor esta mensagem. Primeiramente viver, experimentar e daí apresentar. Ou seja, nós ouviremos esta mensagem, compreenderemos e também vamos ser os mensageiros desta mensagem. Sim, sem dúvidas. E aí também fala que a gente vai ser levado a cortes, pessoas, STF, perante homens, sábios do mundo, vai ser levados. E olha o texto aqui, é o que fala aqui, muitos serão de apresentar nas cortes legislativas, alguns perante reis e diante dos doutos da terra para responder para sua fé. Os que não têm senão uma superficial conhecimento da verdade não serão capazes de expor claramente a escritura e dar razões definidas da fé que possuem. Ficarão confusos não ser ombreiros que não têm do que se envergonhar. Que ninguém imagine não precisar estudar visto que não tem de pregar no sagrado pulpo. Não sabeis o que Deus pode requer de vós. Então é aqueles que tem aqueles a mentalidade franciscana, né? Não, a palavra de Deus diz que a gente tem que ser humilde, ainda anda com roupa rasgada, de chinelo no pé. Eu sou humilde. Não, por isso que eu não estudo muito. Eu sou humilde. Pra que eu vou estudar? Pra quê? Isso é bobagem. Mas a armoática que fala Deus inspirou que Deus requer que a gente estude. Humildade não quer dizer sem conhecimento. Ou negligência. Ou negligência. Humildade é aquela pessoa que estudou muito, é um PHD, é um doutor, mas se coloca lá embaixo. É Jesus que fez por mim, não é eu. Reconhece. Sempre dá glória a Deus. Imposição, né? Isso. E aí fala pra nós estudarmos porque nós vamos ter que responder perante as pessoas. Aí nesse caso aí o estudar é a palavra de Deus. Estudar a palavra de Deus. Temos que estudar a palavra de Deus e o Espírito Santo vai nos lembrar aquilo que a gente estudou. Não vai colocar um plim. Eu não li nada, não gosto de estudar, sou preguiçoso e aí Deus vai ter um plim. Eu vou responder tudo. Não vai. Você fica só assistindo vídeo no YouTube de pregadores. Aí vem um falando A, o outro falando B. Aí fica pra lá e pra cá. Aí vou pro A, vou pro B. Ah, vou pro aquele que é mais bonitinho, que é melhor. Aí vai pro B. Misericórdia. O pior é escolher um que fale coisas que eu gosto, né? Daí piorou a situação. Ah, piorou. Eu quero ler aqui Apocalipse 14, 12 nessa linha do que a gente tem falado que diz assim que aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus ou a fé de Jesus. De Jesus. E por que eu falo fé de Jesus? O versículo 12 que faz parte da terceira mensagem angélica fala que haverá um povo que guardará os mandamentos de Deus. E este verso não é simbólico, ele é um verso literal. E nós sabemos que os mandamentos de Deus refletem, expressam a vontade de Deus e refletem o caráter de Deus. Então haverá um povo que refletirá o caráter de Deus. E por que eles guardam os mandamentos de Deus? Porque eles têm a fé de Jesus. A fé de Jesus os habilita a guardar os mandamentos de Deus. Eles são, como o povo, foram perdoados e recebem poder, é a união do divino com o humano, para que eles sejam fiéis. Então eu poderia ler assim o verso 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que refletem o caráter de Deus. Isso. E tem a mesma submissão que Jesus teve ao Pai. João, nos capítulos 5, 6, depois leia na sua casa, no capítulo 8 também, Jesus constantemente diz, eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Eu li ontem o capítulo do desejado do Getsemane. Jesus nos deu o exemplo tremendo. Pai, se possível, afaste de mim este cálice. Todavia, contudo, seja feita a tua vontade. Uau, queridos, que coisa maravilhosa. Essa é a fé de Jesus. É a fé que se submete à vontade do Pai. É a fé incondicional. É a fé que se apega ao poder de Deus. E esta é a fé que o povo de Deus demonstrará. E a chuva serodia, como resultado, né, dessa consagração do povo de Deus, receberá a chuva serodia, é o que os habilitará para enfrentarem esta grande tribulação, como nunca houve desde a fundação do mundo. Ou seja, quem não recebe a chuva serodia está fora, está perdido, vai receber a marca da besta, as pragas. Não tem como passar pelos últimos eventos sem receber a chuva serodia. Então, é um tema extremamente solene. E a pergunta que surge é, quando que a chuva serodia cairá? Alguém tem dia e hora? Quando o povo... A gente fica... Olha só, a gente fica... Quando o povo se converteu. Jesus voltará, Jesus voltará, a gente sabe o dia e a hora. Mas o que nos habilita a estar preparado para a volta de Jesus? É a chuva serodia. A gente não sabe dia e hora. Então, existe um fator que virá como ladrão de noite para nós antes da vinda de Cristo, que é a própria chuva serodia. Quem estiver preparado, receberá. E quem que negligenciou o preparo? São as virgens da parábola, nécias, tolas, imprudentes, que não se prepararam para a vinda do noivo. Eis o noivo, sai o seu encontro. Quem está preparado, receberá. Quem não está tarde demais. Por isso que eu enfatizei, a chuva serodia, resultando no alto clamor, não é para adventista. São eles que iniciarão a mensagem, outros se unirão, saindo de Babilônia, mas é para o povo de Deus em Babilônia. A gente já está recebendo alto clamor aqui. Você que está assistindo, está recebendo alto clamor. É verdade. Não é verdade? Muita luz, 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 luz. Agora, se nós formos negligentes, você sabe o dia e a hora da chuva serodia? Então, essa é uma mensagem, ela é uma que fala terrivelmente solene o tempo em que vivemos. No capítulo da chuva serodia, ela fala, a minha única mensagem é, de segurança, estejam preparados para o recebimento da chuva serodia. Eu não sei nem dia e hora, mas a minha única mensagem é, estejam preparados para receber o refrigério pela presença do Senhor. A nossa única mensagem aqui para você, que chegou até aqui no podcast, é, esteja preparado para receber a chuva serodia. Porque quem não receber, tarde demais, não vai poder dar o alto e serão aqueles que acusarão fanáticos, se tornarão os piores opositores do povo de Deus, os piores inimigos. Então, é um tema muito solene, de fato. Agora, eu tenho uma notícia boa para aquela mamãe, papai, que o filho se afastou do caminho, o que será deles? Nós estamos falando aqui, quem não vai receber a chuva, será adventista que está lá dentro, está estudando e está dançando. Mas aqui, a pessoa que, a mamãe até tem texto, fala que famílias inteiras, elas saíram da igreja, não para apostasia, mas para críticas. Criticaram tanto elas, que elas saíram, não foi para apostasia. Olha que texto lindo. Duas linhas aqui, muitos que vaguearam longe do aprisco, retornarão para seguir o grande pastor. Olha que a chuva serodia vai fazer. Então, aquela mamãe, aquele papai que está orando pelo filho, não desista. Não desista. Porque quando ele ouveu, os servos de Deus pregando, ele diz, eu ouvi desde a minha, quando eu era criança, eu ouvi essa mensagem. Eu ouvi essa mensagem quando eu era criança e eles se convertam, vão se converter novamente aos caminhos do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Eles estão em Babilônia. Sim. Sim, que é o mundo também é Babilônia. Não religiosa, mas no sentido, de estilo de vida, viver sem os princípios, e eles serão chamados a sair desse contexto. Até a Apocalipse 3 fala que quem dera que fosse frio, mundão. É melhor. Exatamente. quente. Então quem fica na igreja, é fanatino, não precisa fazer reforma, está mordo. É a mordidão que a gente fala que desabilita a pessoa ao recebimento da chuva serodia. É a negligência, é o conhecer e não viver. É aquele que, sabe, um pé na igreja, um pé no mundo, né? Ele nem foi pro mundo, mas nem tá na igreja, na verdade, nem é quente. Essa condição laodiceana que impede o recebimento da chuva serodia. E um ponto interessante, a chuva serodia não vem pra tirar a igreja de laodiceia da mornidão. Isso é um erro muito assim, um erro crasso, né, que muitos podem até cometer. Ah não, vamos esperar a chuva serodia, eu tô aqui preguiçosão, daí vai vir um super poder, agora eu sou um super cristão, e vou pregar o espinafre do Popeye, né? Esse filme, né? Como fosse o espinafre do Popeye, né? Agora eu vou pregar, agora eu vivo, agora eu tenho o poder de vencer o pecado. E é uma interpretação extremamente errada, esse poder está disponível pra nós hoje pela chuva temporã. A chuva temporã tem que tirar o povo da mornidão e torná-lo quente e fervoroso, pregando o evangelho. Daí vem a chuva serodia e a voluma no alto clamor. Sim. Amém. Interessante, essa mensagem, ela vai transformar muitas vidas, transformar muitas vidas como a gente já tem visto aí. E o que a gente pode trazer mais pros nossos amigos e irmãos que estão nos assistindo? Mas antes de vocês falarem, eu queria dar um recado aqui. Você que quer conhecer mais sobre esse assunto, você pode adquirir conosco o livro A Grande Controversa. Está muito barato, R$10,90. Você pode adquirir pra você, você pode adquirir pros seus amigos, pros seus irmãos, você pode adquirir quantas unidades você quiser, a gente envia pra você onde quer que você esteja, qualquer lugar do mundo a gente consegue enviar pra você. E você também vai poder receber e distribuir pra todas as pessoas que você quiser. Um livro maravilhoso que fala sobre esse assunto, explica detalhadamente. Desde a época de Jesus até os últimos dias. Exatamente. A gente pode deixar o contato no link aí. O Matheus pode pôr o vídeo, eu acho que é importante. E temos também o livro Eventos Finais, que é o livro que o Alexandre está lendo aqui, às vezes o pastor também. Nós temos também, e se você assistiu o nosso podcast, nós vamos estar fazendo pra você a R$8,00 a unidade. Então você vai poder adquirir bem barato. Quem assistiu o podcast, fala, eu achei pelo podcast, vai estar esse valor aí. R$8,00, pra você realmente conhecer essas profecias, estar por dentro do que Deus precisa que você conheça. Pra gente não dizer assim, ah, eu não tive condições de comprar um livro, né, porque vai estar disponível a um preço bem barato mesmo, que é pra as pessoas conhecerem essa mensagem. Entãozinho hoje, compra o livro, tá resolvido. E olha os temas. Lei Dominical, Pequeno Tempo de Angústia, Engano Satânico dos Últimos Dias, Saco de Dura, Chuva Cerôde, Alto Clamor, Selo de Deus e a Marca da Besta, Fim do Tempo da Graça, As Pragas, A Volta de Jesus e a Herança dos Santos e outros temas. Que livro sensacional. Olha, um ponto que eu acho interessante, eu acho que a gente trabalhou bem esse tema, mas um ponto que eu acho interessante que muitos ficam assim, o que que vem antes? Decreto Dominical, Chuva Cerôde, o que que vem antes? Eu acredito que nós vivemos nos últimos anos um contexto aí, pandêmico, que serve como um tipo, eu não estou falando que foi, mas serve como uma ilustração pra gente entender muitas coisas que provavelmente serão assim, né? Nós tivemos, a princípio, uma pronúncia, né? Um pronunciamento de que viria uma doença. E rapidamente essa doença veio. Então, os últimos acontecimentos virão de uma maneira surpreendente. Quando veio a questão da picada, surgiu antes de ela começar a ser dada, surgiu um borburinho, né? Se era pra ser isso, pra ser tomada, não, pró e contra. Eu acredito que em relação ao decreto dominical, a mesma coisa. Quando surgir, ah, vai ser no tal dia que o Congresso norte-americano se reunirá pra tratar sobre isso, nós, como povo de Deus, já estaremos falando, não, calma aí, isso aqui, tal, 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 o sábado, a lei do Senhor. Então, não dá pra falar, e até o próprio livro Eventos Finais diz isso, não dá pra falar o que vem antes, o que vem depois, tentar estipular tudo certinho. Existem coisas que serão concomitantes, que serão conjuntas, né? Então, eu acredito que chuva seródia, decreto dominical são coisas em conjunto. Quando vier ali uma proposta de lei, o povo de Deus já vai estar pregando, quando vier essa lei, isso vai se intensificar. Sim. Então, não precisa saber, ah, não, isso vem antes, isso vem depois. O foco é preparação hoje e agora. Sim. Quando vier, esteja preparado. E a pandemia veio e pegou todo mundo de surpresa, não foi? É, exatamente. E imagina se nós tivéssemos profecias a respeito disso. É. E quem foi pro campo? Será que sofreu tanto quanto quem tava na cidade? E quem que atendeu as orientações dadas por Deus? Então, a gente tá num tempo de atender aquilo que Deus pede pra nós. Deus falou, ah, sim senhor, ah, B é B. E as pessoas não vão saber. Ninguém vai falar assim, eu recebi a chuva seródia. Dois estarão sentados no mesmo banco, um recebe e prega a mensagem, o outro vai falar fanatismo, para com isso, rapaz, você é fanático. Então, um que não recebeu vai perseguir o outro e o outro com o coração cheio do Espírito Santo vai pregar com leveza e não vai proclamar, eu recebi. Eu acho que o senhor hoje não vai proclamar, o coração dele vai estar cheio assim de Jesus que eu tenho que falar, ele fala com poder. Foi legal. Os anjos vão ter alguma atuação nesse momento, a gente vai ter alguma ajuda extra ou vai ser só o ser humano ali pregando na raça e na coragem? Sem dúvidas, tem um tópico aí, o Alexandre tá, acho que já achou, vai lá Alexandre. É que o Ministério dos Anjos, é o subtítulo, os anjos do céu estão influindo em mentes humanas para despertar a investigação dos assuntos da Bíblia em todos os locais que os anjos estão fazendo isso, irmãos. Será efetuada uma obra muito mais ampla do que já foi realizada e nem um pouco da sua glória irá para os homens, pois os anjos que ministram a favor dos que iam de herdar a salvação estão trabalhando de dia e de noite. Em nosso mundo há muitos homens que são como Cornélio. Assim como trabalhou para o Cornélio, Deus trabalhará por esses verdadeiros portas e estandartes. Como Cornélio, eles obterão conhecimento de Deus pela visita dos anjos do céu. Uau! Que tremenda. Eu recomendo também a leitura do livro Verdade sobre os Anjos. Eu li no ano retrasado, né? E foi uma leitura assim tremenda, surpreendente a respeito do Ministério dos Anjos e a atuação do sobrenatural dos anjos. Quanto mais nos aproximamos do fim, mais evidente elas serão essas atuações. Então, sem dúvidas na chuva serodia como Alexandre leu, a atuação dos anjos será certamente mais intensa, visível, poderosa. Serão tão poderosas essa atuação dos anjos que ele fala que também é anjos do mal e materializar como pessoas e anjos do Senhor também. Então vai haver aquele grande conflito na Terra. E como que eu vou saber se um anjo é de Deus ou não é? Que coisa tremenda que o anjo venha e pregue outro evangelho. Ou seja, o que me disse se aquele anjo é de Deus ou não é a palavra. E como que você vai saber? Só se você conhecer a palavra. Pois é. Só se você conhecer a palavra. Porque os dois vão falar com a voz mansa. O anjo de Satanás não vai vir com a roupa preta suja, vai vir de branco. Quando apareceu para Jesus um anjo de luz vai falar palavras doces. Alexandre eu tive todo o tempo com você eu sou anjo da guarda. Então aquela palavra doce então muito cuidado irmão só vai subsistir vai falar o que você quer ouvir mas você está certo conhecido isso que você pregou o avanço que você teve Alexandre está tudo certo é os outros que estão te criticando você está sozinho na mensagem então vai me desongear eu ficar cheio de fã então estou na fé então não podemos confiar em aparição de anjos vamos confiar na palavra de Deus os anjos vão influenciar nossa mente para o bem mas eles não podem forçar também graças a Deus eu quero finalizar aqui minha participação aqui no livro eventos finais página 208 diz assim uma crise acha-se precisamente diante de nós está diante bem pertinho devemos agora pelo poder do Espírito Santo proclamar as grandes verdades para estes últimos dias não levará muito tempo para que todos tenham ouvido a advertência e feito sua decisão então virá o fim a minha mensagem que na verdade não é minha eu só sou um carteiro igual muitos dizem né eu só pego a mensagem que veio de Deus e te entrego eu sou mensageiro do Senhor eu só sou um carteiro a mensagem é do Senhor é que a nossa única segurança é estarmos preparados agora porque uma crise se acha imediatamente na nossa frente e quando ela vier quem estiver preparado estará quem não estiver tarde demais é a parábola das dez virgens então você que está nos acompanhando se prepare você sua família deixe as coisas do mundo em nome de Jesus viva a vontade revelada por Deus e certamente a boa obra que o Senhor começou na sua vida Filipenses 1.6 ele vai concluí-la em nome de Jesus amém queria fechar irmãos com Amós 4.12 que diz assim portanto assim te farei ó Israel e porque isso te farei prepara-te para encontrares com teu Deus então passou dessa mensagem também e a minha mensagem é preparai-vos ó Antônio João José Alexandre Harry Benjamin para te encontrares com teu Deus Mateus prepara-te e aí só uma linha aqui do do pário 173 para terminar a minha fala à medida que se aproxima do fim os testemunhos servem de Deus torna-se mais decididos e mais poderosos então o povo se preparou o povo vai pregar mensagem hoje não está com a voz alto alto clamor mas vai se avolumar a terceira mensagem vai se avolumar que ninguém pode mais segurar vai ser uma mensagem firme decidida e ninguém tem como mais segurar se segurar os homens as crianças vão falar se segurarem as crianças as pedras vão falar então a mensagem vai ser dada amém não tem ninguém como segurar amém muito bom tem um antigo ditado que diz que camarão parado a onda leva né infelizmente né se as pessoas não se apressarem não se despertarem para realmente uma consagração uma busca do Espírito Santo vai chegar o momento e eles não vão se aperceber realmente né então é isso queridos irmãos queremos agradecer por você ter assistido esse podcast até aqui não deixe de compartilhar e dar o seu like e fale para seus amigos para seus irmãos olha eu assisti um podcast muito bom do IAG sobre o alto clamor e agora eu já sei quase tudo sobre o alto clamor mas eu vou buscar na palavra de Deus vou estudar o Espírito de profecia para eu também ter esse conhecimento que é o mais importante né e não deixe de se preparar também que isso é o mais importante de tudo né você se preparar para esses eventos porque eles vão acontecer independente de você estar pronto ou não que Deus abençoe a todos nós pastor Benjamin muito obrigado a todos os que nos acompanharam Deus abençoe amém Deus abençoe a todos vocês Alexandre quer dar um último que Deus abençoe a sua vida que o Espírito Santo esteja no seu coração no seu lar em nome de Jesus amém pastor Benjamin muito obrigado para mim foi uma alegria e esse tema é extremamente relevante sim é também estimulante assim a gente fica feliz de pregá-lo e a ênfase é se prepare Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus amém fiquem com Deus e até a próxima semana você vai estar aqui conosco no Pode Crer do IAG IAG Juntos avançaremos Deus abençoe a sua vida 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 Deus abençoe a sua vida